Oi pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre a Biblioteca Pública de Seattle. É a Biblioteca Central, porque na verdade tem essa biblioteca e mais 25 em vários bairros daqui da cidade. A Biblioteca Central é muito bonita, ela é enorme, ela tem mais de um milhão, se não me engano, de livros. A maioria de livros de referência, mas tem também ficção, tem DVD, tem audiobook. É muito legal mesmo. Eu tentei mostrar da melhor forma possível, do mesmo jeito em que eu vi a biblioteca quando eu entrei e eu fui subindo, enfim. Tentei mostrar nessa ordem e vou também no vídeo falar para vocês em que andar que eu estou, o que tem ali, vou procurar explicar bem. O site da biblioteca é muito legal, eu vou botar depois ali na descrição do vídeo para quem quiser conhecer mais coisas do que eu posso mostrar, inclusive, sobre o funcionamento da biblioteca. Então, vale a pena conferir. Eu espero que vocês gostem. Essa é a entrada da biblioteca pela 4ª Avenida. Aqui se faz a carteirinha, pega e devolve livros. Tem também uma ala só para crianças que eu vou mostrar depois. Essa escada rolante leva a gente direto para o nível 3, que é a entrada pela 5ª Avenida. O nível 2 da biblioteca não é acessível para visitantes, é só para funcionários. Esse é o nível 3 da biblioteca. A gente chega nele ou pela escada rolante ou entrando pela 5ª Avenida. Aqui tem esse café, tem a loja de presentes, que é muito legal. Depois eu vou mostrar várias coisas que tem nela. Eu acabei filmando na saída. Nesse andar da biblioteca fica a coleção de livros com letras grandes para quem tem dificuldade visual. Os lançamentos de ficção, tem os regionais e revistas mais comuns e mais procurados. E nesse andar tem mais um ponto de devolução e retirada de livros. O nível 4 tem salas de reunião e ele é todo pintado de vermelho. O chão, as paredes, o teto. É estranho andar lá. É estranho, é bonito e é estranho ao mesmo tempo. É bem interessante. Olhando para baixo, nessa parede de vidro, a gente consegue ver o nível 3. Olhem como é intenso o vermelho. Depois, nessa olhadinha para cima que eu vou dar agora, vocês prestem atenção que eu vou mostrar bem mais. Eu acredito que essa sala é o local onde se vai para agendar a reunião. Mas não sei, estava fechada no dia que eu fui. Chegando agora no nível 5, essa escada rolante amarela que vocês estão vendo agora, está fechada para reformas. Infelizmente, ela vai direto até o décimo andar. No nível 5, tem um laboratório de computadores e mesas de estudo, além de escâneres e outras coisas do gênero. Como a escada rolante está fechada, eu subi de elevador até o décimo andar. E eu aproveitei para filmar bastante a arquitetura da biblioteca para mostrar para vocês. E agora, chegando no ponto mais alto da biblioteca. E esse ponto mais alto de observação, vamos dizer assim, é uma partezinha super estreita. Cabe no máximo duas pessoas para conseguir filmar mesmo uma pessoa só. E olhem que vista incrível que a gente tem da biblioteca a partir daqui. Olhem como é alto. Lá embaixo, aquela última coisa que dá para ver, é o terceiro nível. Essa sala que eu só vou conseguir mostrar por fora, é onde fica a coleção de livros raros. Só dá para mostrar por fora, porque precisa agendar o horário para ir nessa sala. E claro que eu não tinha nenhum horário agendado, né? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês do que dá para ver por fora pelas, vamos chamar de vitrines. Olha que legal, quanta coisa tem. Olhem essa coleção de livros do Dickens. Incrível, né? Acho que mesmo com o reflexo dá para ver bem os livros. Vamos lá. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí na minha direita Está a segunda parte do nível 9 Que eu não sei se dá para perceber Mas tem que descer uma escada Para chegar ali E também todos esses níveis da espiral dos livros São conectados por rampas Então quando a gente vai andando Ao longo do corredor Ele vai descendo um pouquinho E eu não sei se dá para ver no vídeo No nível 9 Fica a coleção de genealogia Biografia E história da biblioteca Eu achei muito interessante Esses livros com A relação dos imigrantes Que vieram para cá Da Itália, da Alemanha Tem vários países E tem o ano em que aconteceu essa imigração Aqui mais um exemplo dos níveis O décimo andar Eu sou no nono E a segunda parte do nono Um pouco mais abaixo Aqui no nível 9 Fica uma coleção de artes Literatura CDs de música E duas salas Para praticar música Aqui eu cheguei bem pertinho De uma parte com vidros Que mostra o nível Acima de onde eu estou Mas que na verdade Fica na altura do meu ombro No nível 7 Tem uma sala de aviação As coleções de negócios E ciências E também da mídia de não ficção No nível 6 Ficam as revistas Os jornais As publicações do governo E também tem uma sala de reuniões O nível 6 Encerra o nosso tour Pela espiral dos livros E depois disso Eu voltei Para o nível 3 E aqui no nível 3 Como eu tinha falado Quando nós postamos aqui Pela primeira vez É onde ficam os DVDs CDs Audiobooks Novos livros O café A loja de presentes E eu vou mostrar Um pouquinho mais disso Para vocês Passando a estrutura de vidro Contem as lâmpadas 1, 2, 3 E acima Na direita Tem uma varandinha Bem estreitinha É lá que eu estava Quando eu gravei A biblioteca De cima para baixo Aqui a coleção De DVDs E também De audiobooks Eu achei muito legal Essa estante Separando os autores Por nacionalidade É bem prático Para quando a gente Quer conhecer mais A literatura De algum país Vem aqui E já procura Direto pela bandeirinha Essas escadas Rolantes Levam direto Para o nível 5 Para quando a gente Não quer passar Por dentro Da sala vermelha Por onde eu passei Para mostrar para vocês A biblioteca Fornece vários Folders Tanto com informações Sobre a biblioteca Em si Quanto com informações Sobre livros Novidades Autores E separados Pelos estilos Por exemplo Ficção científica Eu achei isso Bem legal É uma forma De conhecer Autores E livros Novos A loja De presentes Não fica para trás No quanto Ela é completa E organizada E legal Como a biblioteca Tem muitas opções De coisas divertidas E também úteis Então dá vontade De comprar tudo Deem uma olhadinha Então dá uma olhadinha E aí Deem uma olhadinha Muito legal né? Eu adorei Eu quase removi esse vídeo porque ficou muito escuro Mas é tão rapidinho que não custa mostrar para vocês o auditório E aqui é a área de livros para crianças Olhem como é bonita, com as estantes baixinhas para eles alcançarem E toda bem espaçosa, iluminada, bem legal Quando eu saí já estava super escuro Mas essa é a entrada oficial da biblioteca na 4ª avenida Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu tentei mostrar para vocês sentirem como se vocês estivessem conhecendo a biblioteca Subindo os andares comigo e olhando para cima, olhando para baixo E conhecendo tudo E espero que tenha ficado legal e que tenha dado para ver bastante Se vocês gostaram do vídeo, deem um joinha, um like E compartilhem também com seus amigos Um beijo!